Oi, 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 tudo bom? Turma, lembra dos filhotinhos de calopsita que eu mostrei pra vocês, os maiores? Pois então, já está na hora de tirar. Eu vim aqui fazer esse videozinho rapidinho pra falar com vocês, mostrando, tirando os bebezinhos do ninho. E vai ser dois casais só por enquanto, os outros ainda estão pequenininhos, mas conforme eu for tirando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então já vai deixando aquele like aí, vai comentando aí embaixo o que vai estar achando dessas sofurinhas, compartilha o vídeo pros amigos pra mostrar as sofurinhas que estão nascendo aqui. E quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreva pra não perder nenhum vídeo que a gente postar e ative o sininho das notificações, tá bom? Então vamos lá tirar, ó, o primeiro casal vai ser esse. Ó, o primeiro ninho que eu vou pegar é desse casal, dois arlequim, canela, cara branca, pai e mãe. Então vamos pegar o ninho, desse bebe. Ó, tirei o ninho dali, do casal cinco. Agora vamos ver como estão as fofurinhas. Como estão as fofurinhas! Ai, ai, que medo dessa mãozona que eu não conheço muito ainda. Ai, que medo dessa mãozona que eu ainda não conheço muito, gente. Ai, que medo dessa mão. Gente, é normal eles ficarem, assim, fugindo da mão a princípio, tá? Porque eles estão acostumados com os pais deles. Então não dá pra chegar e tá acostumado já logo de cara, né? Por mais que a gente pegue, a gente limpe ninho, é pouco, né? Pra que eles estão acostumados. Os pais, eles veem o dia inteiro. A gente é pouquinho. Ó, os filhotes estão com média de 20 dias. Nessa fase eu alimento três vezes ao dia, de 10 ml cada refeição. Não é de três em três horas. Muita gente confunde e vem me perguntar, Ai, que hora que eu alimento? É de três em três horas? Não é. É três vezes ao dia. Olha, aqui a gente alimenta oito e meia da manhã, duas horas da tarde e oito e meia, nove horas da noite. Então são esses três horários. O que eu não recomendo é deixar passar de 12 horas sem dar papinha. Isso a gente não recomenda. Essa albina aqui, ó, é uma fêmea. Ela já é auto-sexada, porque os pais são dois canelas. Então o pai porta albino. Então tudo que nascer albino desse casal já vai ser fêmea. Não precisa fazer a sexagem. E ó, essa dancinha de Paranauê, normal nos primeiros dias. Normal também nos primeiros dias não aceitar papinha. É normal, tá gente? Não se assustem para os marinheiros de primeira viagem. É normal, tá bom? Então eu vou deixar esses dois aqui. E deixa eu fechar o ninho aqui. Ó, aqui eu não tinha limpado o ninho porque eu ia tirar hoje. Ontem era dia de limpar, mas a gente ia tirar hoje e eu não limpei. Agora a gente vai tirar desse casal aqui, ó. Da gaiola 30. Que é a mãe negona. A mãe é a cara branca, escurona. E o pai, ele é um... Ai, abre, aqui é duro. Olha lá o pai. Ele é um canelaíno. Na verdade, gente. Ele nasceu albino. Ai, que linda essa zona grande. Ai, como é paizão. Ai, como é paizão esse cara. Ai, como é paizão. Ele nasceu albino e depois ele foi canelando. Vocês acreditam? Ô, papai. Sai aí do ninho pra eu tirar. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, fofurinhas. Ai, fofurinhas. Vamos ver aqui. Fora do ninho. Pera aí. Ó, peguei o ninho da gaiola 30. Tá aqui já. Vamos abrir as fofurinhas. Aqui, mesma coisa. A gente ia limpava hoje. Mas preferimos tirar já porque estão enormes. Olha esse aqui, o tamanho dele. Tá inteira empenada essa pessoinha. Tá inteira empenada essa pessoinha gorda. Nossa senhora. Ó o topetão. A coroa. A coroa do rei. A coloana do rei. A coloana do rei, linda. Ó, aqui a princípio vai ficar nesse espacinho pequeno. É por ser os quatro e por ser o primeiro dia. Aí amanhã eu já tiro aqui e já deixo o espaço todo pra eles. Essa aqui, ó, mesma coisa. O pai é albino. E a mãe não. Então o filhote albino que nasce já é fêmea. Já é fêmea essa fofurinha. Olha, só uma fêmea linda. Olha só, uma fêmea linda. É. É assim, é assim, é assim. E olha, pelo que eu tô vendo aqui, eu não tinha reparado ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, essa albina aqui. Ela é pérola. Perolada. A asa dela aqui, ó. É claro que não dá pra vocês verem. Mas é rendada. Acho que em vídeo não vai dar pra ver. Mas conforme ela for crescendo, eu tento mostrar pra vocês melhor como que ela vai ficar. Linda, 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 linda. Então foram essas fofurinhas, as peçonhinhas fofas que tiramos e que vamos começar a alimentar a partir de hoje na papinha. Se vocês quiserem ver, deixa aí nos comentários embaixo, comendo papinha, tá? Se vocês quiserem ver essas fofurinhas se alimentando, vocês escrevam aí e compartilhem muito o vídeo. Tá bom? Então, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. E até depois de amanhã. Ei, calma. Voltei rapidinho. Ó, só pra dar uma dica rapidinho. A gente volta o ninho e a gente deixa um dia com eles pra eles verem que a gente tirou o filhotinho. Depois a gente tira de uma vez. Mas hoje a gente tira os filhotes e coloca o ninho pra eles verem que a gente tirou os babies. Aí depois, depois de amanhã a gente já tira o ninho e deixa descansando. A média de tempo de descanso é uns três meses, mais ou menos. Então agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.